Um caso amoroso que terminou em extorsão e prisão. O relacionamento entre o homem casado e a amante durou seis meses. Nesse período, Maria Renata, de 27 anos, fez vários vídeos íntimos. Com essas gravações, a Maria Renata começou a chantagear o homem casado. E ela dizia que ia divulgar tudo nas redes sociais se ele não desse pra ela dinheiro. Aí depois ela pediu um celular novo. Depois ela falou, agora eu quero um tablet. Este homem, com medo que a esposa descobrisse tudo, acabou entregando 20 mil reais para a amante golpista. Mesmo assim, as ameaças continuaram. Foi aí que a vítima resolveu procurar a polícia. Marcião, fecha no telão, balança a reportagem. Em depoimento, a vítima informou que era extorquida pela mulher, que ameaçava divulgar vídeos e conversas íntimas nas redes sociais. Ela gravou um vídeo de conversas íntimas entre ela mesma e a vítima. A vítima é um homem casado. Então, através desse vídeo, ela passou a extorquir a vítima. Ela teria pedido celulares, tablets e outros produtos, além da quantia de dois mil reais, em troca de manter tudo em segredo. A mulher já teria conseguido cerca de 20 mil reais da vítima. Segundo a polícia, ela confessou o crime. Durante a abordagem dos policiais, Maria Renata tentou agredir o homem, que era chantageado, e ainda fez ameaças de morte. Ela resistiu à prisão e teve que ser algemada. Importante dizer que o crime de extorsão, ela dá uma pena de 4 a 10 anos de reclusão e multa. O sincero lugar está mais alertado. O crime de extorsão é ficção profunda. Obrigado.